Noite do Fado no Manjá do Marquês Cadápio variado com as delícias de Portugal Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano Com muitos fogos o Independente foi recepcionado pela sua torcida Independente e Juventus se enfrentaram na última quarta-feira pela quarta rodada no Campeonato Paulista da Série A3 As duas equipes vinham de empate e buscavam a reabilitação dentro do campeonato A bola rola e o Juventus balança as redes Porém, o auxiliar número um marcou o impedimento que não existiu Na falha de Fabiano Fernandinho quase abriu o marcador Aos 12 minutos com o Dairo Por pouco o Independente não foi na rede Neste lance, Xandão subiu livre de marcação Mas sem objetivo Fernando Rossi, de falta, também tentou Nesta ocasião, Fernandinho exigiu boa defesa de Jason No lançamento de Alisson Quase Maurício Carvalho marcou contra o domínio de Negueba No primeiro tempo a chance mais clara de gol Aos 30, em jogada de Negueba Por muito pouco o Dairo não abriu o placar No lance seguinte, Anderson só parou nas mãos do goleiro André Dias Netinho seguia tentando Embora tenha feito boa jogada, Negueba finalizou mal Neste lance, Jason não achou nada e quase o moleque travesso abriu o placar No meio de dois zagueiros, Dudu Mineiro teve a melhor chance do Juventus no primeiro tempo E foi só nos primeiros 45 minutos Independente 0, Juventus também 0 No segundo tempo, logo na primeira chance Dairo aproveita o levantamento pela esquerda de Cleitinho E faz o primeiro do Independente Galo 1 a 0 Neste lance, na bola espirrada por Dairo Quase Jackson foi nas redes No chute de Fernando Rossi, Jason fez a defesa O Juventus ia gostando do jogo Neste lance, o Independente reclamou o pênalti Porém, neste outro, foi a vez do Juventus reclamar a penalidade máxima Na bola alçada, Jason falha No furdúncio dentro da área, o árbitro marca pênalti Na cobrança, Da Silva empata o jogo 1-1 No levantamento de Negueba No levantamento de Negueba, Cleitinho e Dairo se atrapalham dentro da área Reparem neste lance Em mais uma pichotada do goleiro André Dias O Galo recupera a bola Cleitinho faz o cruzamento E oportunista dentro da área Dairo faz o segundo e o gol da vitória do Independente O atacante galista marcou pela quarta vez no campeonato paulista Independente 2 a 1 O arqueiro Jason continuava se atrapalhando Até que aos 39 minutos, confusão generalizada Discussão dentro de campo E fora de campo Inconformado, o técnico Álvaro Gaia partiu para cima do quarto árbitro No fim das contas, Dudu Mineiro Do Juventus E Álvaro Gaia do Independente foram expulsos Bruno Lopes desperdiçava a chance de gol Fim de papo no estádio, comendador Agostinho Prada Independente 2, Juventus 1 Os classificados da Gazeta de Limeira são assim Rápidos e eficientes Ligue 3404-3700 Mais comodidades pela internet Ligue 3404-3700 Ligue 3404-3700 Ligue 3404-3700